Conceição das Crioulas Conceição das Crioulas, eu conto a história que minha avó me contava. E como começou Conceição. Falava assim, 6 pessoas vindo de lá pra cá. Tá entendendo? Por causa que nós vem correndo, nós vem fugindo. Vem correndo com medo de ficar ficando mal. Aí, nessa época que elas chegaram aqui, elas vinham escravizadas. Bom, aí, foram fiar o algodão. As Crioulas fiaram o algodão. E aí, foram fiando o algodão, fiando o algodão. Viam fiar o algodão. E com isso, elas pagaram a renda da terra de Conceição das Crioulas. Música 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 Música